E o Starship 30 volta para testes na região de Messeis. É, mas não estava pronto, o Pedro Sando falou que estava pronto. Estava. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, como já diria Joseph Klimber, na verdade. Afinal, a SpaceX, ela teve que trocar um dos Raptors do nosso querido Starship 30. No caso, um Raptor vácuo. Aí, eles têm que passar por um novo teste estático. Isso é normal, tá bom? Isso acontece porque às vezes eles se identificam em algum teste ali na finalização que alguma coisa não está correta. Ou seja, algum parâmetro esperado não está sendo efetivo como eles gostariam. Então, precisam, sim, acabar fazendo a substituição desse motor e colocando um novo. Então, esse Starship estava lá na zona de fabricação. Eles fizeram o transporte dessa base que fica aqui na parte inferior. Essa base nova, colocaram ela lá dentro, colocaram o Starship e transportaram para Messeis. Mas tem outras coisas interessantes aqui durante esse transporte que a gente conseguiu ver um pouco mais do cone de nariz aqui que foi refeito. Lembrando que a SpaceX tirou todos esses escudos de calor aqui em completo, 100% dele e recolocou. Colocou um novo, tá bom? De acordo com o Elon, informações dele, esse escudo é mais resistente. É o dobro da resistência. Não é o dobro da temperatura que ele aguenta, tá bom? É o dobro da resistência. Ou seja, ele consegue aguentar o calor durante mais tempo, tá? Outra, é uma resistência física e tudo mais. Ele também falou que eles devem ter trabalhado... Quer dizer, ele falou que eles tinham que trabalhar mais nos ajustes entre os hexágonos, né? Principalmente nos flaps aqui. Ou seja, a distância entre um e outro também muda bastante coisa. Mas isso aí só dá para ajustar pelo tamanho do hexágonos. Não dá para ajustar muito pelo ajuste que é feito no próprio corpo do veículo porque já está feito, né? Então, se a gente reparar aqui, tem vários que estão mais esbranquiçados, tá bom? Isso aqui são pontos que foram mexidos por último. Agora, ou que não estavam presos legal e eles acabaram tendo que arrancar e colocar de novo. Tem uns ainda que estão marcados de uma forma que eu acredito que vá ser substituído, vão ser substituídos. Isso é normal. E aqui embaixo eles colocaram também uma camada, principalmente aqui no flap, né? Aqui também eles colocaram uma camada que se chama material ablativo, tá bom? Lembrando que o Starship é composto por um escudo do tipo refratário. E se você me der um segundo, mostra um pedaço do escudo do Starship. Segura aí. Aí, boa! Aí, tudo bom. Então, o escudo é do tipo refratário. Ou seja, o que acontece? Ele pega o calor, tá bom? Aqui, só que é um pedaço do escudo do Starship, tá? Então, ele pega o calor, o calor vem aqui e ele começa a... Ele absorve um pouco desse calor e o resto começa a ser irradiado para os lados. Ele vai até ser pôr e irradia para os lados, tá bom? Então, a gente já fez um vídeo que a gente fez mostrando como que é a queima de um maçarico em cima desse escudo, que é um calor parecido com o que ele vai sofrer na atmosfera. A gente queimou isso aqui duas vezes, tá? E não aconteceu absolutamente nada, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha lá aqui no canal de cortes mesmo que tem um vídeo. Então, o que acontece? Eles estão com esse escudo aqui e aí, para garantir que isso aqui vai sobreviver, mesmo se um pedaço disso aqui cair, porque foi o que aconteceu no último lançamento, a gente teve problemas no escudo de calor que foi se despedaçando, principalmente nessa faixa aqui desse ombro aqui do flap. Então, eles colocaram aqui embaixo um material chamado ablativo, que é o que significa ele, depois que isso aqui foi embora, aquele material vai queimar, vai ser destruído e ele forma uma camada isolante de ar que não deixa essa temperatura formada pelo plasma atravessar, tá bom? Então, mesmo com esse escudo aqui, tá? Para quem não acredita, né? Ah, isso é mentira. Não, gente, eu estava lá em Starbase, eu tenho um pedaço de escudo aqui, ó. Se você olhar, é a mesma forma que tem aqui do escudo. Aqui atrás, o escudo é a mesma forma dos furinhos aqui onde faz o encaixe e por aí vai. Esse aqui até que não está com furinho, mas esse aqui tem um pedacinho aqui que é um... Tem vários pedacinhos aqui, tem uma marquinha aqui, ó. É que é onde fica o engate dele, né? Então, com isso, a SpaceX deve, em tese, conseguir fazer o Starship aguentar um pouco mais do que foi na última missão. Óbvio que não dá para garantir nada disso, porque cada missão é uma missão, ainda mais que um foguete em teste. Então, eles fizeram essa movimentação do nosso querido chip 30 para a planta de Messeis, que é onde o SpaceX hoje faz os seus testes relacionados aos veículos, sem ser no pé de orbital. Ou seja, onde era o pé de suborbital, agora isso foi tudo passado para Messeis, nada acontece mais no pé de orbital que não seja teste no próprio pé de orbital, tá bom? Então, eles vêm com essa estruturazinha ali que eu mostrei e vão fazer um teste estático. Ah, mas são quantos motores vão fazer? Seis? São cinco? É um único motor só? Ou só usar para o vácuo? Não sabemos. Pode ser que eles façam tudo, porque já faz um tempo que ele lá está sendo preparado. Já vai que vai testar a testa, está tudo mesmo. Vai dar meio que na mesma, ou vão lá e fazem um teste só dos Raptor para o vácuo. Porque fazendo um Raptor só, não acredito que seja muito vantajoso, mas já fizeram outras vezes, né? E não é algo em comum. Então, a gente tem mais um Starship que está finalizado. Lembrando que tem umas marcas aqui, você está fazendo então espaços vazios aqui. Pode ser que isso seja de propósito, tá bom? Pode ser que a SpaceX tenha feito isso de propósito, como fez da outra vez, de deixar ali uns pontos sem escudo para testar o que ia acontecer. Porque essa região aqui, onde está marcado, está vendo que fica aqui, aqui e aqui, isso é uma região onde não tem muita carga térmica, tá bom? Então, a carga térmica vai ficar um pouco mais aqui e aqui não tem propelente. Então, mesmo se essa área esquentar e derreter, não é o fim do mundo. Aqui onde tem tanque, nessa parte superior, aí é mais treta. Aí é mais complicado que se por acaso acontecer alguma coisa aqui, você pode ter uma famosa desmontagem rápida não programada. Então, aí a SpaceX trabalhou em pontos diferentes. A gente consegue ver mudanças também nessa região aqui do escudo. Aqui tem uma mudança, uma clara alteração nessa região. Aqui é uma junção. Aqui são as junções. As junções sempre ficam mais aparentes, né? Mas aqui, essa aqui está bem aparente. Não sei o que eles fizeram. Aqui, às vezes, eles estão fazendo algum tipo de ajuste ali e testando mesmo, tá bom? Então, o Elon mesmo falou que a principal dificuldade ali da SpaceX é com relação ao Starship atualmente, é o escudo de calor, tá? É o escudo de calor. O veículo voa, o veículo chega em órbita. Aqui, aqui também a junção. Aqui tem junção também. Aqui tem junção. E aí, aqui tem um monte de junção. E aí, a gente vai conseguindo reparar esses detalhes que também deixam o projeto mais bacana, né? Porque a gente vai entendendo como é que ele funciona e por que a SpaceX precisa tanto testar isso com antecedência, tá? E é só marcando aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui, ó. São todos escudos e áreas do escudo que precisam, provavelmente, ser olhadas com mais carinho depois. Não precisam ser agora porque eles ainda não vão voar. Pode ser que já esteja ok. Os que mais preocupam são os que estão mais avermelhados. Avermelhados não, perdão. Os que estão com marcas no meio, como esses daqui, ó. Provavelmente, esses daqui, provavelmente, vão ser substituídos mesmo, tá? Que aí estão com marcas maiores aqui, parece que com trinco até. Então, esse aqui está quebrado mesmo. Então, alguma coisa aí vai ter que ser substituída ali ao longo dos próximos dias antes do voo do Starship, tá bom? Lembrando que quando que vai acontecer esse voo? A princípio, o que a gente acredita que seja é no mês de agosto, tá bom? Ah, mas e a chance de acontecer em julho? Cara, é quase impossível, tá? Tem uma chance de desistir porque não tem nenhuma necessidade da FAA aprovar ou não o Starship nesse momento. Mas é difícil. Agora, no mês de agosto, primeira quinzena é uma boa data. Lembrando que estaremos lá em Starbase. Vamos fazer a nossa transmissão ao vivo de novo, em loco, trazendo informações para vocês direto do sul do Texas, tá? Em pareceria com a Horizon, por enquanto. Então, estamos vendo quem mais vai ajudar aqui. Vai ter um relógio exclusivo de Starbase. Vai ser uma coisa muito maneira, tá bom? Aproveite também para conhecer a loja do fogueteiro no spacewarbit.com.br porque a gente está com uma promoção maneira. Uma promoção não, uma chance maneira. Se você colocar aí a data do Starship nos comentários e você acertar, tá? Se você acertar, você vai poder ganhar 10% de desconto na loja do fogueteiro para comprar qualquer coisa, tá bom? Então, não se esqueça aí de deixar o seu comentário com a data que o Starship vai voar, que a gente quer que vocês participem aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. E também mande um pix aqui para a gente para ajudar o spacewarbit a continuar existindo, mesmo nessa fase de poucos lançamentos do Falcon. Então, vamos lá.